Muito boa tarde a todos, estamos exatamente aqui na rua Luiz Maranhense, Alvoreno, Fortaleza, Ceará Nordeste Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Aliás, não é mais uma, agora é Avenida, que foi promovida pelo nosso grande Lido Rock Ele que é cantor, compositor, poeta e escritor reconhecido em Portugal, advogado O homem é o cidadão mais completo, o youtuber mais completo que eu já tive a oportunidade de conhecer Esse aqui é o Sérgio de Machado, esse aqui é o nosso amigo Xiclour, joinha para o canal moçada E hoje são exatamente 4 de, tudo bem senhora? Hoje são exatamente 4 de maio de 2022 Convidar toda a torcida coral a comparecer nesse próximo sábado às 3 horas da tarde no Zé Cabral Para assistir o Ferroviário Atlético Clube Jogando pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Association Adição 2022, justamente contra o time do São José Lá do Rio Grande do Sul E falar para quem não sabe, para quem está assistindo esse vídeo e não sabe Nós entrevistamos só para rimar O Natan, volante do Ferroviário E o grande artilheiro Edson Cariuso Observe o onjo do Alvorei, não Coisa mais linda do mundo esse onjo Não mais do que a nossa amiga Rebeca, tudo bem Rebeca? Tudo Rebeca, você vem de onde agora? Venho da escola Da escola? Sim Você está cursando que série? Eu faço o primeiro ano do ensino médio, faço enfermagem lá no Marro Que atualmente está lá no Césio da Barra Está onde o curso de enfermagem? No Césio da Barra O Césio da Barra está acontecendo aonde? Lá É lá na Barra, né? É perto do Vila do Mar Ah, não sei porque podia ser no Cuca, né? É Mas está acontecendo perto do Vila do Mar, num outro local, né? Vila do Mar, senhoras e senhores, é a Beira Mar É a continuação da Beira Mar Porque tem uma pequena interrupção Entre, através da Avenida Doutor Tembege Entre a famosíssima Beira Mar E o Mercado do Peixe E a Vila do Mar Justamente onde a Rebeca nos falou Que está acontecendo o curso de enfermagem Quer dizer que, antes de completar o ensino médio Você já está fazendo o curso de enfermagem É isso, Rebeca? Sim Rebeca, por que você resolveu, você optou por fazer Esse curso de enfermagem? Porque a enfermeira vai lidar diretamente com o ser humano, né? Com as pessoas realmente que tem problemas de saúde E necessitam de muita dedicação, muito amor, carinho Por que você escolheu essa profissão, Rebeca? É, por mais assim... Eu tive outras pessoas, outros parentes que fizeram o curso Que trabalharam na área de saúde, né? E aí me inspirou Eu acho que é algo bastante interessante de se estudar E vai ser o que eu quero ser no futuro Pronto, maravilha Mas e você pode... É um curso técnico, né? De enfermagem Ao concluir, você pode fazer uma... Quando você concluir o ensino médio Você pode fazer um curso superior de enfermagem Como também de medicina, né? Bom, no caso eu quero ser... Eu pretendo fazer faculdade de direito Eu quero ser advogada Quer ser advogada, né? Cuidar das pessoas na sua totalidade Ou seja, cuidar da saúde como enfermeira, né? E defender as pessoas, né? Os direitos dessas pessoas Como advogada Muito bonito, muito bacana, muito legal Rebeca, me diz uma coisa Qual é assim... Você sempre está no YouTube, na internet, curtindo os vídeos Qual o canal que você mais gosta de ouvir? Aliás, é assistir, né? É, eu gosto bastante do Lino Rock Do Rio de Janeiro Do Lino Rock, lá do Rio de Janeiro? Mas o Lino Rock está parado Olha o Lourão aí, olha isso aí Mas aqui no Ovo Reino O Lino Rock está conseguindo Ter um grande número de seguidores, né? É muito interessante os vídeos dele, né? Bastante cultura É, porque... São instrutivos, né? Sim Ele instrui, ele é um cara muito culto E repassa toda a cultura que ele adquiriu Durante a sua vida Ele repassa através das suas lives E dos seus vídeos no seu canal, né? Parabéns aí, Lino Rock Você está dando de 10 a 0 Afonso Machado aqui Em Fortaleza Aqui, ó Mais uma fã Mais uma seguidora De Lino Rock Mande um alô aí Um abraço para o Lino Rock Fique à vontade para a gente encerrar o vídeo É, um beijo Pronto Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Rebeca Valeu Lino Rock Você é o campeão aqui em Fortaleza Tchau, tchau Valeu Jesus Tchau, tchau pessoal Tchau Tchau, Rebeca